E aí pessoal, está se conhecendo hoje mais um vídeo do canal Paradoxo E galera, eu nunca fiz para valer um tutorial explicando um pouco melhor sobre as janelas flutuantes aqui da MIUI 12 para a Xiaomi no canal E eu quero aproveitar esse vídeo para dar algumas dicas de como você pode ativar a janela flutuante em qualquer app E também mostrar como você pode utilizar alguns comandos simples Então vamos parar de enrolar, apenas para você que não sabe quando você abre algum aplicativo como a Google Play Store, Google Chrome e tal E você vem aqui na opção de recentes e você clicar e segurar e vão aparecer algumas opções Essa opção que está marcada aqui agora, quando você clica, ativa a opção de janela flutuante E basicamente o aplicativo que você fizer isso vai ficar ali flutuando na frente de qualquer outro E independente do lugar que você entre, é uma coisa realmente bastante legal Só que vão haver alguns aplicativos, inclusive alguns até bem famosos, cara Que a gente gostaria que funcionasse e isso não funciona Como por exemplo aqui a minha bússola Quando eu clico e seguro nela, aquela opção ali ela simplesmente fica desativada como vocês podem ver Podem ter uma gambiarra para mim poder fazer esse aplicativo aí Que pode ser qualquer outro, eu vou usar como exemplo apenas a bússola Poder ficar flutuando E é bem simples, você só precisa abrir o aplicativo Deslizar aqui o painel de notificações E procurar aqui pela opção de janela flutuante Quando você clicar nessa opção, podem perceber que a janela vai ficar flutuando ali Como se fosse qualquer outra E os comandos que eu tenho para as outras janelas também vão se aplicar a elas Então ela está minimizada, se eu der um clique aqui na parte de cima Ela fica desse jeito Se eu quiser expandir essa janela, eu tenho duas opções A primeira é clicar e segurar na parte de baixo E arrastar ela para baixo O aplicativo vai expandir em cima Eu vou testar com outro, apenas para mostrar que funciona da mesma maneira Vou testar aqui com a Google Play Olha, arrastei para baixo, ela também expande E a outra opção que eu tenho para poder expandir ela É que se ela estiver minimizada em um canto Como é que eu faço para poder colocar ela em um canto antes? Eu clico e seguro na parte de cima E aí eu posso arrastar ela, como vocês podem ver Olha, quando ela chegar perto de um canto Ela automaticamente se ajusta Se você soltar, ela fica presa lá E se ela estiver minimizada desse jeito Você dá dois toques E aí a janela vai abrir, como vocês podem ver aqui Bem simples Para quem quiser um guia um pouco mais visual Se você for nas configurações do seu celular e procurar por janela Flutuante Tem uma opção ali que aparece em primeiro E aqui tem um tutorial mostrando um pouco mais visual Como é que você pode aprender a mexer nessas janelas Inclusive caso eu clique aqui em alguma dessas opções Por exemplo essa daqui Eu tenho um tutorial e eu mesmo posso vir aqui E fazer o movimento que eles mostram Como é que isso funciona Realmente bem interessante Então tem uma opção aqui para poder mover a janela, olha só E aí sim eu mesmo vou aprendendo Que é algo bem legal E por fim tem algo que eu acho que nem todo mundo sabe Mas quando você recebe uma notificação de algum aplicativo de mensagens Como WhatsApp, Telegram e até alguns outros que não são de mensagens Você pode transformar a notificação instantaneamente em uma janela Flutuante E para isso eu vou fazer o seguinte Eu vou mandar uma mensagem para esse celular que eu estou gravando agora Vai aparecer a notificação E assim que essa notificação aparecer Eu quero que vocês prestem atenção que eu tenho uma lista aqui E quando eu clico e seguro nessa lista embaixo da notificação Podem ver que eu consigo arrastar a notificação para baixo E aí ela já vira como vocês podem perceber uma janela Flutuante E aí se eu quiser eu posso responder aqui com qualquer outra coisa Enviei e aí eu quero sumir com essa janela Eu deslizo de cima para baixo Pronto, fechei ali a notificação, a janela Flutuante É algo muito prático, muito útil E eu espero que funcione com mais aplicativos no futuro Afinal não é sempre que eu consigo fazer isso Está certo que você pode só vir aqui quando receber a notificação E clicar nela Sim, você pode Mas abrir e expandir ali de uma maneira um pouco mais dinâmica Uma maneira, sei lá, um pouco mais visual É bem legal Esse aqui era um tutorial como eu falei Mostrando como você pode ativar essa janela Flutuante em qualquer app De uma maneira diferenciada Inclusive como eu já falei, serve para contornar ali a limitação padrão E mostrar esses atalhos aí que eu sei que nem todo mundo manja Ou nem todo mundo utiliza Eu comecei a utilizar isso mais recentemente aí em alguns outros apps É um recurso bem legal aí Eu sei inclusive que tem outras fabricantes Que tem algo parecido no seu sistema E eu gosto de como a Xiaomi faz isso Espero que eles adicione mais gestos no futuro Afinal eu não me dou muito bem com esses aqui Mas enfim, está aí o vídeo Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou Não esquece de estar deixando o seu like Agora se você não gostou por algum motivo Fique à vontade para deixar o dislike Comentar o que a gente pode estar melhorando Galera, mantém a calma Joguem o jogo Falou E até mais Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.